E aí pessoal, nesse vídeo então a gente vai falar um pouquinho sobre acréscimos sucessivos e para explicar esse assunto aqui eu vou trazer um exemplo bem simples, ok? Então esses dois mil reais aqui, ele representa o seu salário, então vamos utilizar isso aqui como exemplo Seu salário hoje é de dois mil reais, só que o seu chefe, um cara gente boa, ele olhou para você e viu que você trabalhou muito no último ano Então ele falou para você o seguinte, é o seguinte fulano, você daqui a um mês, você vai ter um aumento no seu salário de 30% Mas não vai ficar só por isso não, pois você está trabalhando bem mesmo Então no segundo mês eu vou te dar um outro aumento de 10% E ficamos assim, então você vai ter um aumento, vamos fazer esse acordo aqui Daqui a um mês você vai ter um aumento de 30% e daqui a dois meses você vai ter um outro aumento de 10% Aí você pergunta ao seu chefe, tá chefe, mas esse aumento no segundo mês é em cima do meu salário hoje? Aí ele vai dizer, não, esse 10% aqui é em cima do seu novo salário daqui a um mês Aí você fica tranquilo né, por que pessoal, o cara ficou tranquilo, o cara que recebeu ou você que recebeu o aumento vai ficar tranquilo Porque você sabe que se ele pegasse esse aumento aqui em cima dos dois mil, o seu aumento seria de 40% Só que não, esse aumento aqui vai ser em cima do seu novo salário Então vocês vão ver que o novo aumento ou o aumento final aqui vai ser maior que 40% Certo? Muita gente confunde isso A gente acha que tem um aumento no primeiro mês de 30% e um aumento no segundo mês de 10% Levando em consideração que no segundo mês o aumento vai ser em cima do primeiro A gente acha que vai ser também 40% e não é, tá ok? A gente já vai ver isso E como é que a gente resolve problemas que envolvem acréscimos assim sucessivos né A gente teve um acréscimo no primeiro e o outro acréscimo no segundo Olha só, você pode pelo método antigo, tá? Como? Calculando 30% de 2 mil Então você iria lá calcular 30% de 2 mil Certo? A esse valor encontrado aqui iria somar ao 2 mil Então o novo valor aqui seria 2 mil mais isso que você encontrou Depois calcular 10% em cima desse novo valor E pegar esse valor e somar ao seu novo salário Então eu acho que é meio trabalhoso fazer tudo isso né Então é por isso que é interessante você ter um pouco a ideia de fator de capitalização E eu falei isso aí lá na aula de fator de capitalização Porque a gente acaba resolvendo esses exemplos aqui mais simples Porque olha só, você tinha 100% no seu salário né Antes de receber o aumento ele estava a 100% Então a gente sempre leva em consideração quando não tem aumento nenhum Que ele teve aqui, ele estava valendo 100% ao seu salário total Só que ele teve um acréscimo, por isso eu coloquei a setinha para cima aqui De 30% Então vocês concordam comigo que o seu salário agora é o que era antigamente Os 100% mais 30% Beleza? Então o seu salário agora está valendo 130% do que ele valia Não é isso pessoal? Então a gente pode dizer que o seu novo salário E isso aqui se chama fator de capitalização Claro, transformando aqui no número né 130% nada mais é que 130 dividido por 100 E isso aqui nada mais é que 1,3 Ou seja, a esse número aqui Se você pegar esse número e multiplicar por 2.000 Ele vai dar exatamente o seu novo salário Então vamos fazer o exemplo aqui Vamos fazer esse cálculo aqui Então o seu novo salário vai ser de 1,3 Que é o fator que a gente encontrou Multiplicado por 2.000 Então isso aqui vai ser igual a 2.600 Então o seu novo salário agora é de 2.600 Beleza? Só que claro, você deve estar achando Pô, mas o trabalho está sendo o mesmo que aquele anteriormente Só que calma Eu só estou explicando qual o seu novo salário A gente vai aprender a calcular rapidamente Então o seu salário agora no segundo mês Ele vai ser calculado em cima do valor anterior Então sempre pegando como base 100% Então você tinha 100% aqui Certo? Só que aí esse valor novo A gente está aumentando 10% Então o seu salário agora vale o que valia Que é 100% Mais, que ele valia no mês anterior Mais 10% Então o fator de capitalização aqui Nada mais é que 1,1 Seria 110% Dividido por 100 Daria 1,1 Certo? Então é a partir de agora Que a gente vai aplicar a ideia de fator de capitalização Então você não precisava fazer todo esse cálculo aqui O que precisava realmente, pessoal? Você pegaria No caso, teve um aumento aqui de 30% Então o fator que a gente vai ter que multiplicar é 1,3 Teve um outro aumento aqui de 10% Então vamos encontrar o seu fator de capitalização O de capitalização, né? Então a esses dois fatores vamos multiplicar E a gente vai encontrar o valor do seu novo salário Então o seu novo salário aqui Vai ser exatamente a multiplicação Desses dois fatores aqui Que a gente vai encontrar agora E é rápido encontrar, certo? Então se você tem essa prática de encontrar fator de capitalização Aumento de 10% Multiplica por 1,3 Aumento de 10% Multiplica por 1,1 Os dois então aqui vamos multiplicar por Um pelo outro Então 1,1 Multiplicado por 1,3 Isso aqui nada mais é que 3 3, 1 e 1, certo? Então vamos ter aqui 3, aqui 4, 1 Duas casas Então vamos ter aqui 1,43 Então isso aqui nada mais é que 1,43 Então se você sabe fazer isso aqui Você já encontra o fator que vai dar Aquela engordadinha no seu dinheiro Podemos dizer assim, certo? Então 1,43 Que a gente encontrou Multiplicado por 2.000 Que é o valor do seu salário Isso aqui vai ser igual a 2.860 Então seu novo salário é de 2.860 Então você apenas calculou O fator de capitalização Foi 1,3 e 1,1 E multiplicou os dois E o novo fator é o fator final, né? Então quanto teve de aumento? Então vocês percebam até É mais simples encontrar O valor de aumento Porque isso aqui nada mais é que 1 Mais 0,43 Certo? Multiplicando por 100 Aqui vai dar 100 Seria 100% Mas multiplicando por 100 Seria 43% Então o seu aumento foi de 43% E vocês percebam que é maior do que 40 Aquilo que a gente tinha falado anteriormente Então o seu salário não aumenta 40% Quando tem um aumento em cima já de outro aumento O seu salário aumentou Na realidade aumentou 43% Certo? Então esse fator Ele tanto mostra O lucro que você teve A valorização que você teve Quanto mostra também Se você pegar ele e multiplicar Pelaquele valor inicial Vai mostrar o seu novo salário Então isso aqui é bem interessante Quando a gente quer resolver rapidamente um problema Ele te dá Tanto a taxa de valorização Seria aquilo que está depois da vírgula Multiplicado por 100, claro Então teríamos aqui 43% Quanto que Se você pegar ele e multiplicar Pelo valor inicial Você vai encontrar O seu valor Com um pouco mais de gordura Já com os juros em cima Podemos dizer assim Por cima né Podemos falar dessa maneira Tá bom pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido Um pouco a ideia de acréscimos sucessivos Na próxima aula a gente vai falar Sobre decréscimos sucessivos Ok? Quando um caso aqui Se seu patrão gostasse do seu trabalho E dissesse Oh, eu vou ter que diminuir seu salário Então agora a gente vai entrar Na ideia de decréscimos sucessivos Beleza? Então espero vocês na próxima aula E um grande abraço E um grande abraço